Está começando o quarto ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Matemática! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática aqui com a professora Annalise. Hoje nós vamos, então, descrever a posição e o deslocamento de pessoas ou objetos nas representações do espaço. Então é isso mesmo. Hoje nós vamos trabalhar com localização e movimentação espacial. Vocês já tiveram aulas nesse mesmo gênero nas Ciências Humanas, né? Com a professora Cintia. Ela já trabalhou com vocês algumas situações de orientação espacial, observando localização e mapas, né? Só que lá a gente usou os pontos cardeais e todos os outros conhecimentos da geografia. Aqui a gente vai usar o conhecimento matemático nessa mesma perspectiva. Tudo bem? Então vamos ver lá. A primeira situação que a professora trouxe para vocês é um mapa, né? É um croquis, né? Podemos chamar ela assim. E nesse mapa, ou nesse croquis, nós temos uma bolinha amarela bem ali na primeira casa. Estão enxergando ela? Então tá? Então vejam bem o que essa bolinha amarela vai fazer. Observe. Hum, então a bolinha amarela andou e ela fez um caminho. Qual é o caminho? É esse que está aparecendo aí para vocês agora no vídeo. Então, esse caminho aqui da bolinha amarela, ela deixou, né? Uma marca num trajeto que ela fez. Então essa marca amarela aí nas ruas, mostra o caminho exatamente ao sair da primeira casa até chegar aqui no carrinho. O que esse carrinho é, professora? É um... representa, né? Um supermercado, porque não é lá no supermercado a gente usa esses carrinhos? Então, vai representar um supermercado. Então saiu da sua casa até chegar ao supermercado nesse trajeto. Bem, para a gente poder descrever o trajeto, descrever a localização dos pontos aqui para determinar, né, essa nossa escrita, né, da descrição do trajeto, nós precisamos ter alguns conceitos, como por exemplo, lateralidade, né? No caso da professora aqui, ó, direita e esquerda. Para vocês aí, a sua direita e a sua esquerda é como eu virar aqui, ó. Se eu virar, direita e esquerda. Então, a professora, ela está à frente de vocês. Então a minha direita é desse lado, a de vocês é do outro lado. Lembra que a gente tem perspectivas nesse caso aqui. Então nós, no quarto do quinto ano, do EJA, né, nós já temos condições de perceber que existem diferenças nessa questão da lateralidade, de um para o outro, não é? Então, vamos fazer de conta que nós estamos, nós somos a bolinha amarela nesse trajeto. Bem, eu vou vir aqui, né, para o lado de cá, para mostrar para vocês esse trajeto que está aqui, ó. Saiu da casa. Então quando a gente sai da casa, ele sai, ele vira para que lado? Para virar a rua? Para esse aqui. Qual é esse lado aqui, ó? Isso, direita. Então, quando a gente sai e vira para a direita, a gente vira para cá. Quando a gente vira para cá, a gente anda mais um pouquinho. Andou mais um pouquinho, depois virou para qual? Para a esquerda, né, ó. A gente tem que se colocar na posição do objeto que está andando. Então eu estou na posição do objeto que está andando. Então ele virou à esquerda. Virou à esquerda, andou mais alguns metros e ele fez o quê? Olha bem lá. Ele parou e virou na esquina à direita dele. Então virou à direita e andou mais um pouquinho para encontrar, né, mais uns metros para encontrar o supermercado. Então veja, esse vocabulário, direita, esquerda, andou para frente, virou, é um vocabulário que a gente usa para descrever deslocamentos. É isso que a gente vai aprender na aula de hoje, tá? Então aqui a gente deixou já um exemplo de deslocamento para vocês, mas agora a gente vai encontrar os nossos deslocamentos. Vamos aprender a fazer isso? Então a professora agora vai aqui na mesa, né, e a gente vai então trabalhar aqui na mesa com os deslocamentos, nessa mesma perspectiva, né, da malha, daquele mapa ou daquele croquis que a gente trabalhou lá. Bem, vamos ver aqui o que a gente vai precisar primeiro. Vocês com certeza têm aí na caixa matemática de vocês, ou no material de vocês, o caderno. Lembra que a professora falou que nós temos que ter o caderninho quadriculado? Por quê? Porque o caderno, o caderno quadriculado ou as folhas quadriculadas, elas nos ajudam a estudar matemática. Quanta coisa a gente faz aqui usando o caderno quadriculado, folha quadriculada. Então ele é um instrumento importantíssimo, tá? Bem, você vai fazer no seu caderno, mas a professora vai fazer numa folha maior, porque como a gente tá aqui na TV, você precisa enxergar com mais facilidade, né? Então nós vamos ter que fazer numa folha maior e você faz aí no seu caderno. Então essa folha que a professora tá aqui na mesa, a professora, né, quadriculada aqui, essa folha vai representar a folha do caderno de vocês, tá bom? Então, ó, ela tá no comprimento, como se fosse, deixa eu pôr o caderninho aqui do lado pra vocês entenderem, ó. O comprimento do caderno é o comprimento aqui da minha folha, tá? Porque a hora que você abre, né, a folha de vocês, a folha do caderno é comprida nesse sentido e curta nesse sentido. Então a minha é a mesma coisa, tá? Ó, comprida, curta, tá bom? Nas duas dimensões. Então, só que como a professora vai trabalhar aqui, eu vou fazer o desenho e depois eu mostro pra vocês. Vou rabiscar, vou rabiscar os trajetos e daí vocês, primeiro, vamos construir, né, o nosso croquis aqui, o nosso mapa e depois a gente vai, então, trabalhar com a ideia dos deslocamentos. O que a gente vai fazer por primeiro? Então a gente vai montar nessa folha quadriculada exatamente o nosso mapa que apareceu lá na nossa TV. né, lá no nosso problema. Então a gente vai construir esse aqui, tá bom? Então vamos lá com a professora. Primeira coisa, como esse mapa aqui que a gente vai construir, ele tem um comprimento e uma largura parecida com a da nossa folha, né, comprimento e largura, a gente vai fazer mais ou menos numa escala próxima, né? A gente não vai usar exatamente as mesmas medidas, porque a gente vai fazer uma folha maior. Mas o que que nós vamos fazer? Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar a folha quadriculada e aqui no cantinho, né, nos cantinhos da folha de vocês aí, você vai fazer, então, uma, um retângulo. Qual que é o retângulo? Aquele retângulo que nós tínhamos lá na nossa casa. Lembra o retângulo da casa? Então nós vamos construir o retângulo da casa nesse sentido aqui, ok? Então nós vamos pegar, né, como a professora falou, aqui no cantinho, num dos cantinhos, a gente vai fazer, então, o quê? Nós vamos pegar e contar na... Eu tô indo aqui pela altura, tá vendo? Pra frente. Vocês também podem ir no caderno de vocês e ir pra frente. Nós vamos contar cinco quadrinhos. Então, um, dois, três, quatro, cinco. E vamos marcar a linha. Então, um, dois, três, quatro, cinco quadrinhos. E vamos fazer um traço. Você pode fazer aí com um... Com a... O lápis de cor de vocês, se vocês tiverem, né, ou o lápis de cor ou a canetinha, não tanto faz. Um traço de comprimento de cinco quadrinhos, tá bom? Por três. Cinco por três. Três quadrinhos por cinco. Então, vamos fazer esse retângulo aqui. Não dá pra gente... É... Demorar muito, senão a gente não consegue fechar o nosso mapa, tá bom? Pronto. Fizemos cinco por três. Vamos pular dois quadrinhos. Dois. No terceiro, a gente vai fazer, de novo, três aqui, ó. Né? Na largura. Riscamos três. Depois, a gente vai pegar e vai riscar dez. Dez pra frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, a gente vai riscar dez pra frente. Isso. E fecha o retângulo de novo. Tá? Fechamos aqui o retângulo de três por dez. Muito bem. Agora, pra frente, a gente vai pular de novo dois, dois quadrinhos aqui. A gente pula esses dois quadrinhos e vai fazer de novo três, né? Aqui na largura, três. Ok? Três. E vai fazer, daí, seis no comprimento. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Três por seis. A dimensão desse retângulo e fecha ele. Então, olha, a professora tá fazendo de vermelho, pra vocês poderem enxergar aí como é que a professora tá fazendo. Tá bom? Agora, pra... Pro lado. Nós vamos pular dois quadrinhos pro lado e vamos fazer aqui agora, de novo, três quadrinhos. Um, dois, três. Ó. Três quadrinhos. E vamos riscar na largura aqui, três quadrinhos, tá? O risco lá pra fazer um lado do retângulo. Agora, vamos de novo, vamos de novo, uma pra frente e fazer cinco. Cinco pra frente, assim como nós fizemos no primeiro ali, tá? Três por cinco. Daí, fechamos aqui. Ó, outro retângulo. Ok? Tá fazendo com a professora? Faz junto comigo pra você não se perder. Agora, pula de novo, ó. Pula de novo. Ó, vamos fazer na continuidade aqui, na linha reta. Primeiro, pula de novo, dois quadrinhos. Faz de novo três, de dimensão de largura, três. Tá? E agora, faz de novo a mesma largura que a gente fez aqui, ó. Nesse aqui, tá? Que era um dez, se não me engano, né? Então, vamos lá. Vamos fechar a largura igual do retângulo que a gente fez anteriormente, nessa mesma direção. Ótimo. Fechamos aqui, fizemos outro retângulo bem parecido com aquele. E aqui, a gente vai fazer outro retângulo igual a esse, tá? De três por seis de novo. Então, vamos lá. Três por seis. Então, faz aí no seu caderno, retângulo de três, de largura, por seis de comprimento, nessa mesma região que a professora tá fazendo aqui, ó. Tá vendo? A gente ficou com dois, é... Dois trajetos aqui de larguras, de ter retângulos iguais. Agora, nós vamos fazer pra cá. Então, pra cá, a gente vai fazer quanto? A gente vai contar seis quadrinhos. Pula dois primeiro e conta seis. Um, ó, começa daqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E faz o traço de seis de largura. Seis de largura, ok? Agora, de comprimento, a gente vai fazer cinco, na mesma direção que a gente fez esse do lado, tá? Cinco pra frente. Então, vamos lá, riscando aqui. Vamos fechar o retângulo agora, de seis por cinco. Fechamos o retângulo seis por cinco. Beleza? Pulamos dois quadrinhos. E agora, na... Quando a gente pular dois quadrinhos, a gente vai fazer agora dois quadrinhos só. A gente vai juntar aqui, ó. Um, dois. Ó, fazer um risco na largura de dois, tá vendo? Dois quadradinhos, depois que a gente pulou aqueles dois, pra frente. Então, dois... Um risquinho de largura, dois. E vamos fazer cinco de comprimento. Um, dois, três, quatro, cinco. Fechamos o retângulo de dois por cinco. A professora tá fazendo exatamente nessas dimensões aqui, pra dar certinho no caderno de vocês, tá bom? O da professora vai sobrar espaço, mas o de vocês vai dar bem certinho, se vocês estiverem fazendo junto comigo aqui, do jeito que a professora tá pedindo, tá? Agora, aqui do lado, você vai pular uma... Uma... Um risquinho só. Um quadrinho aqui, ó. Pula um. E nesse próximo, você vai fazer outro tamanho de retângulo igual a esse aqui. Tá bom? Então, vamos de novo lá. Vamos fazer... Pulamos um quadrinho só. E fazemos um quadrinho de cinco por dois de novo. O que que nós estamos desenhando aqui, professora? A gente tá desenhando uma... Uma... Um croquis, né? Igual aquele da nossa atividade ali, da nossa telinha que a professora mostrou pra vocês lá das casinhas. Então, ó. Fizemos dois retângulos parecidos aqui. Agora, a gente vai pular dois quadrinhos pra frente. E aqui, a gente vai fazer um retângulo que vai ter o tamanho, ó, desses dois que estão aqui, ó. Daqui até aqui, tá? Só que a gente vai pular dois quadrinhos. Então, olha o que a professora vai fazer aqui. Esse retângulo vai ter tamanho cinco de largura. Ó, cinco de largura, porque é do tamanho da pontinha desse pra pontinha desse outro, tá? E pra frente, a gente vai fazer, então, três, tá? Três quadrinhos pra frente. Quando você fizer três quadrinhos pra frente, você vai perceber que, ó, ele ficou na mesma perspectiva aqui, ó, do tamanho, né, da altura desse outro que a gente já desenhou aqui na frente, ó. Então, a gente vai agora fechar o retângulo. Tá vendo que tá batendo as medidas, ó? Tá batendo, por quê? Porque a gente tá fazendo as ruas, tá? As ruas aqui que são do nosso croquis. Agora, vamos pular dois pra frente, e aqui dos dois pra frente, a gente vai fazer um retângulo parecido com esse aqui que nós fizemos por primeiro. Vai ser cinco por três de novo. Então, cinco de largura, três de comprimento. Cinco por três. Ok, vamos fechar aqui. Ó, cinco por três, ok? Muito bem. E agora, nós vamos colocar aqui no final, vamos pular uma linha e vamos fazer cinco por dois. Pula uma linha só, e fecha cinco, retângulo, né, de cinco por tamanho dois. Cinco por dois. E fecha o retângulo. Fechamos o retângulo, ok? Olha lá como é que ficou. Então, a nossa... O nosso mapa, né, no quadriculado ficou assim, beleza? De vocês, tem que ficar bem próximo desse dado professor aqui. Se não ficou bem, bem certinho, também não vai ter tanto problema. Mas a gente vai precisar, pelo menos, que sejam nessas condições aqui das ruas, né? As ruas têm que estar nessas condições. Feito? Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai escrever um nome dos lugares, tá? Os nomes dos lugares que estavam lá naquela, naquele nosso mapa. Então, lembram lá qual que eram os nomes do mapa? Olha lá, vai aparecer pra vocês aí, ó. Tá vendo? Então, a gente vai colocar todas as figuras, só que a gente vai escrever o nome delas, porque a gente não vai dar tempo de desenhar tudo. Então, a gente vai colocar aqui os nomes dessas figuras, ok? Então, vamos lá. Olha aqui pra professora agora. Então, nós vamos fazer, nesse nosso mapa aqui no retângulo, a gente vai escrever aqui dentro deles. Então, a professora vai escrever, depois eu mostro pra vocês como é que a professora escreveu. Então, aqui a gente vai escrever casa 1. Casa 1 por quê? Porque é a primeira casa. Olha lá. Tá vendo, ó? Casa 1. Tá? Casa 1, ali onde estava a casa. Do lado da casa, nessa quadra aqui, nós vamos ter o banco e o bosque. O bosque das árvores, tá? Banco e bosque. Então, a gente vai escrever lá agora. Banco e o bosque mais pra frente, que é o bosque onde tinha aquelas árvores. Tá? Olha lá. Banco, bosque. Aqui, a gente tinha uma sorveteria nessa rua aqui, ó. De frente pra essa rua. E aqui no cantinho, uma quadra. Então, a gente vai escrever sorvete aqui, quadra aqui, tá? Então, por que a gente vai escrever o sorvete do lado de cá? Porque ela estava virada pra essa rua, tá? E aqui agora vai ser a quadra. Vamos desenhar a quadra. A desenhar não, escrever a quadra, né? Escrever a palavra quadra. Quadra. Muito bem. Então, tá lá, ó. A professora já escreveu a palavra quadra. Agora, a gente vai pra baixo. Aqui, ó. A gente vai fazer a igreja, que tinha uma igreja, né? E aqui do lado tinha uma praça. E aqui pra frente, mais pra frente aqui, assim, mais ou menos nessa altura aqui, tinha um shopping. Né? Vamos lá. Vamos escrever lá. Igreja. Igreja. Praça. E shopping. Ok? Olha lá como é que a professora escreveu, tá? Igreja. Praça. Shopping. Nessa rua ainda. Virado pra essa rua. Agora, pra cá, nós temos, então, a escola e o correio. Né? Escola. Virada também pra rua da frente. E o correio do lado da escola. Representando pelaquela cartinha que apareceu lá no desenho que vocês viram, tá? Então, aí que tá o nosso, a escrita do nosso, nas localizações que a gente tá fazendo. Agora, nessa outra quadra aqui, ó, na frente da igreja, tinha um hospital, tá? Então, vamos escrever o hospital na frente daqui, bem na direção da igreja. Então, o hospital. Aí, aqui na mesma quadra do hospital, nós tínhamos uma casa dois. A segunda casa que apareceu virada pra essa rua aqui. Então, vamos lá. Casa dois. Tá? Então, ó. Casa um. Desculpe, casa dois. Nessa mesma quadra do hospital. Tô aqui virada pra cá. Agora, aqui, bem no meio dessa quadra aqui, virada pra essa rua, tem o posto de gasolina. Então, vamos escrever posto. Posto. Porque o posto é só o posto de gasolina, tá? Posto. Na frente do... Desculpe, não na frente. Na quadra da frente do posto, só que virada pra essa rua, tinha o supermercado. Né? Aqui, ó. Supermercado. Então, a gente vai escrever supermercado aqui. Supermercado. Ok. Supermercado virado pra rua, né? Da frente aqui. Ok? Nessa quadra, nós tínhamos, então, na frente quase do supermercado, um hotel. E mais pra cá, uma farmácia. Ele tinha um pote, uns remédios, né? Um pote de remédio lá, que vocês observaram, tá? Então, vamos escrever farmácia e hotel. Então, farmácia... E o hotel. Tá lá. Farmácia e hotel escrito. Nessa outra quadra pra cá, né? Na rua de trás, aqui lá da farmácia e do hotel, nós tínhamos uma casa 3, que era uma casa também que tava lá. Casa 3. Então, a gente vai escrever aqui, virado pra essa rua, casa 3. Casa 3. Ok? Agora, a gente vai escrever, atrás da casa, virado pra outra rua de trás, o cinema. Tá? Então, aqui vai escrever cinema, virado pra essa rua de trás. Então, vamos virar aqui e escrever cinema. A frente do cinema tem uma pessoa com um livro na mão, né? Que indica a biblioteca. Biblioteca. Ok? Então, ficou assim, ó. O registro do nosso croquis, do nosso mapa, né? Nossa representação espacial tá aqui. Ok? Então, a gente fez o desenho no papel quadriculado pra ficar mais fácil. Beleza? Tá? Então, esse aqui é o nosso pequeno, nosso pequeno mapa, onde a gente vai se movimentar. Mas, pra gente se movimentar, a gente vai fazer uma espécie de marcador, tá? Pra facilitar a nossa vida na hora de movimentar aqui, a gente saber direito e esquerdo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um papelzinho quadrado. Se tem um papelzinho quadrado aí na sua casa, né? Um tamanhinho de um quadrado qualquer aí, de tamanho, não interessa o tamanho. Importante que ele seja quadradinho, tá? Fazendo ele ser quadradinho, a gente pode montar esse marcador que a gente vai fazer agora, que a professora vai mostrar. O que a gente vai fazer? Dobrar no meio, ó. Dobra no meio, tá? Na metade. Depois, dobra na metade de novo. Ó, metade e metade. Ficou assim, tá vendo? Aí, aqui, tão vendo que ficou essas pontinhas? Ó, as pontinhas ficaram abertas pra lado de fora, tá vendo? É essas pontinhas aqui que você vai pegar agora pra cortar. Como que a gente vai cortar, professora? Eu vou fazer um risco aqui pra mostrar pra vocês como é que a gente vai cortar. Na pontinha, aquelas pontinhas abertas, ó. Lembra as pontinhas abertas? É nessa parte que nós vamos ter que recortar. Então, a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai fazer um risco aqui e um risco assim, ó. Vai fazer um risquinho tipo um quadrinho cantinho. Um cantinho, tá vendo? E agora, eu vou recortar esse cantinho. Ó, vou pegar a tesoura aqui e vou recortar esse cantinho. Recortei, o papelzinho ficar ali. Agora, o que que vai acontecer? Eu vou abrir e o que que vai aparecer aqui? Uma cruz. Tão vendo? Um sinal de mais uma cruz, né? Agora, o que a gente vai fazer, professora? A gente vai escrever na cruz. O que? Você vai escrever com o seu lápis de escrever, com lápis de cor, canetinha, o que você quiser. O que a sua mão que você tem direita, né? A sua mão direita. Tão no lado aqui da cruz, onde tá mostrando a mão direita, a sua mão direita, você vai pôr um D. Então, olha, a professora vai colocar aqui no dela e depois eu viro pra mostrar pra vocês. Tá? Ó, D, D direita. Olha como é que ficou lá. Vejam lá. Tá vendo? O meu D de direita ficou pra lá de cá, que é a minha direita. Desse outro lado, eu vou fazer o E de esquerda. E de esquerda. Olha lá. E de esquerda. Então, ficou assim, direita e esquerda. Na parte de cima, eu vou fazer uma flecha pra frente. Ó. Tá vendo? Uma flechinha pra frente. E na parte de baixo, eu vou fazer uma flecha pra baixo. Ó. Então, o nosso marcador vai ficar assim, ó. Direita e esquerda, frente e trás. Ok? Ótimo. Como que nós vamos trabalhar com esse marcador, professora? Então, assim, você vai pegar o marcador virado à direita e esquerda tua, na tua frente, tá? Então, ele vai ter que ficar assim, virado pra você, onde você enxerga a direita na sua direita, o D na direita, o E na esquerda. E a sua folha do mapa, do quadriculado, do caderno, ele vai ficar assim na frente também, como se você estivesse entrando na Rua das Flores. Ah, nós esquecemos de escrever o nome das ruas, né? Vamos escrever aqui, mas não esquecer. Senão, a gente não vai poder se localizar na hora que estiver movimentando. Então, lá. Aqui, ó, essa rua comprida é a Rua das Flores, tá? Rua das Flores. A rua de baixo é a rua... A rua dos pássaros, se não me engano, né? Rua dos pássaros. Rua dos pássaros. Aí, essa rua aqui é a Rua do Sol. Rua do Sol. Essa rua, entre aqui o posto, né? Que a gente fez o posto da gasolina, é a Rua das Estrelas. Rua das Estrelas. Essa rua aqui, que tá do lado, né? Na frente da farmácia e do hotel, é a Rua da Alegria. Então, Rua da Alegria. Essa rua comprida aqui é a Rua do Som, tá? Então, Rua do Som. Essa menorzinha aqui é a Rua das Cores. Rua das Cores. Ok? Fechamos todas? Essa, 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 essa. Fechamos. Então, todas as ruas estão com nomeado. Então, vamos lá. Coloca aqui, ó, na Rua das Flores, bem na frente da Casa 1, tá? Ó, o seu marcador saindo pra frente da Casa 1. Olha como é que ele ficou. Deixa eu mostrar direito pra vocês aqui, pra vocês verem. Ó, Casa 1. A flechinha tem que ficar como se fosse saindo da Casa 1, tá? É você que tá saindo. Então, ó, você tá saindo da Casa 1. Flechinha pra frente. Ok? Então, vamos lá. Saímos da Casa 1, viramos pra que lado pra ir, por exemplo, que eu quero ir para o shopping? Eu quero ir pra lá, tá? Então, ó, sai da Casa 1. Qual é o ladinho que eu tenho que virar? Bem, eu tenho que olhar pro ladinho da letra. E é de esquerda. Então, eu vou virar pra esquerda. Dei a flechinha, ficou assim agora, virada, apontada pra rua, pra frente. Eu quero ficar, eu chegar no shopping. Como é que eu vou ter que fazer? Eu vou andar na rua até a Rua do Sol. Rua do Sol é essa aqui. Na Rua do Sol, eu viro pra letra D, ó. A letra D é direita. Vira pra direita. Vira, ando até a esquina da Rua dos Pássaros. Ando até a esquina da Rua dos Pássaros. Agora, pra que lado que eu vou virar? Ó, a letrinha E lá. Lado esquerdo. Então, eu vou virar pro lado esquerdo. Ok? Virei pro esquerdo. Agora, eu vou chegar até o shopping. O shopping, eu vou andar só mais alguns metros. E pronto, cheguei no shopping. Viro a esquerda pra entrar no shopping. E entrei no shopping, tá? Aqui, bem nesse lugar aqui, é o shopping. Viu como é que a gente trabalha com o marcador e dentro da malha aqui, do mapa da nossa cidade? Né? Dessa cidade que a gente construiu junto? Então, veja. É assim que a gente trabalha com o marcador. direita, esquerda, pra frente, pra trás, anda até mais alguns metros, vira até a esquina, vira direita, vira esquerda. É desse jeito que a gente vai fazer. Então, olha aqui no mapa de novo da professora. Vamos olhar aqui mais uma vez o nosso mapa. Então, o marcador tá agora aqui no shopping, né? Vamos virar agora como se estivesse saindo do shopping. Lembra que a parte de pra frente, né? Tem que tá como se estivesse saindo do shopping. Ok? Nós vamos estar saindo do shopping pra ir pra outro lugar. Ok? Vamos sair do shopping e chegar na quadra. Então, ó. Sai na frente do shopping, vira pro lado onde tá a letrinha. Esquerda. Vira esquerda. Vai até a Rua do Sol. Na esquina da Rua do Sol, vira de novo aonde? Esquerda. Esquerda. Anda até a Rua das Flores, que é essa aqui, a Rua das Flores. E vira qual? Ó a letrinha lá. Direita. Vira a direita. Anda até o final da rua. E a sua esquerda está a quadra. Então, eu só virar pra esquerda e entrar na quadra. Ok? Entenderam como é que a gente faz a movimentação? A gente já fez duas. Aí vai ficar a proposta pra vocês fazerem mais movimentações aí na sua casa com esse mapa que a gente construiu com esse marcador. Mas vamos ver os registros de algumas escritas desses deslocamentos que a gente pode fazer aqui na malha? Vamos ver aí? Vai observar na telinha pra você. Então, lá. Veja lá. Se eu quiser sair do hospital ou até o supermercado? Então, olha o que que tá escrito lá. Sair do hospital. Daí, segue à direita na Rua dos Pássaros. Dobra à direita na esquina das ruas... Da esquina da Rua do Sol. Segue até a Rua das Estrelas e dobra à sua esquerda. Segue até a esquina com a Rua da Alegria e dobra à direita. Segue mais alguns metros e à sua direita está o supermercado. Então, veja. Esse é o trajeto descrito do hospital até o supermercado. Se eu quiser ir do banco até a biblioteca. Bem, do banco até a biblioteca está escrito lá. Sai pela esquerda na Rua das Flores. Segue até a Rua do Som e dobra à direita. Segue até a Rua dos Pássaros e dobra à esquerda até a Rua das Cores e vira à direita. Segue até o meio da quadra e ao lado esquerdo está a biblioteca. Então, descrevi de novo a movimentação que eu fiz do banco até a biblioteca. E da do hotel a sorveteria. Então, sai pela esquerda da Rua da Alegria. Segue até a Rua dos Pássaros e dobra à direita. Segue até a Rua do Som e dobra à esquerda. Segue até a Rua das Flores. Atravessa, porque eu preciso atravessar essa rua. Segue até o meio da quadra. E ainda na Rua do Som, à sua direita está a sorveteria. Então, vocês observaram como é que a gente descreve esses movimentos que a gente fez com os marcadores dentro do mapa? Então, é assim que você também pode fazer lá na sua casa. Eu quero que você movimente de novo o marcador em qualquer situação onde você quiser ir. Para onde você quiser ir. E vá treinando essa questão de virar à direita, virar à esquerda. Andar para frente na esquina, dobrar à esquerda, dobrar à direita. Enfim, você vai montar o seu trajeto com o marcador. E depois você vai registrar no caderno. Que é esse que é importante. Tem que aprender a registrar no caderno esses deslocamentos. Beleza? Muito bem. Então, a gente está quase chegando no finalzinho da nossa aula. A gente vai atingir o objetivo da aula? A gente atingiu, né? Será que a gente atingiu? É claro que a gente atingiu. Mas vamos ver qual é o objetivo da nossa aula? Então, o objetivo da nossa aula era descrever a posição e o deslocamento das pessoas ou objetos nas representações do espaço. Vejam aqui, a gente representou o espaço, né? Que nós tínhamos um problema desenhado lá naquele croquis. Depois a gente transformou o croquis aqui na nossa malha quadriculada, no nosso caderno. A gente montou um marcador para virar à direita, virar à esquerda, seguir em frente e para trás. Porque eu posso também me movimentar para trás. De repente eu quero voltar, né? Eu posso me movimentar para trás. E na hora que a gente montou tudo isso, a gente foi descrevendo os trajetos. E depois a gente registra por escrito. Então, a gente conseguiu fazer tudo isso. Não conseguiu? Muito bem! Então, o nosso objetivo foi atingido. E para vocês ficarem craques nessa questão de movimentação, localização, deslocamentos e trajetos descritos, a professora vai propor uma tarefa. Vamos ver qual é a tarefa? Então, está aí, ó. Com o croquis que a gente fez na aula, né? E usando esse marcador também, você vai seguir esse trajeto, percorrer, né? Esse trajeto que a professora descreveu aí, ó. Você está saindo do poço de gasolina. Saia pela esquerda. Chegando à esquina, vire à esquerda novamente. Então, veja, a professora aí não colocou o nome de rua. Por quê? Porque eu quero que vocês tentem fazer essa localização sem se referenciar à rua. Só na questão de esquina, direita, esquerda. E vamos ver quem é que consegue chegar ao destino. Porque a pergunta é, em que lugar você chegou? Tá? Bem, a questão número dois, pede ali, ó. Ainda com o seu croquis, o seu marcador, descreva um trajeto saindo da igreja e chegando na quadra de esportes. Você vai descrever esse percurso. Então, ali embaixo tem percurso e a escrita que você vai fazer depois na hora da tarefa. Ok? Então, essa é a nossa tarefa, né? Pra gente ficar bem esperto, bem craque nessa questão de localização, movimentação e deslocamento no espaço. E amanhã ou na próxima aula, quando a gente for servir de novo, a gente vai corrigir essa tarefa. Ok? Então, meus amores, a gente fica por aqui. A nossa aula tá terminando. Espero que vocês tenham gostado e... Muito bem, já tá todo mundo craque, né? Craque nessa história. De aprender, que é o mais importante. Ok? Bem, gente, ficamos por aqui. Um beijinho e até a próxima aula. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Ciências da Natureza. Então, agora nós iremos para a nossa vinheta. E aqui no Vem Aprender, vocês sabem que nós temos parceria com o programa Saúde na Escola, não é? Com esse projeto maravilhoso. E dentro dessas parcerias, nós tivemos muitas aulas. Dentre essas, nós já recebemos o médico, muitas vezes recebemos a nutricionista, não é? Nós fizemos o nosso cenário do quê? Isso mesmo, né? De um programa de entrevistas, né? De algumas aulas que nós aprendemos muito sobre nutrição. E aí, a professora Dirce aproveitou um pouquinho e transformou hoje o programa Vem Aprender em um grande consultório. Isso mesmo, por quê? Porque eu também preciso cuidar da minha saúde e fui pedir umas dicas para a nutricionista. E elas estão dando essas dicas para mim, para mim cuidar da minha saúde. E pensando nisso, por que não dar essas dicas também de cuidados com a saúde, com o nosso corpinho, com o quê? Para a gente ter uma saúde adequada em todos os nossos dias. E hoje, vocês vão ter o quê? Uma aula no consultório com as duas nutricionistas. Não é? A nutricionista Damares e a nutricionista Liz. Prestem muita atenção nessa consulta do Vem Aprender. Vamos lá? Oi, crianças. Meu nome é Liz. Eu sou nutricionista na Fundação Municipal de Saúde. Sou coordenadora da área de alimentação e nutrição. Junto com a minha amiga Damares, que já vai se apresentar para vocês. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e relevante. Oi, crianças. Meu nome é Damares, como a Liz falou. Também sou nutricionista. Trabalho na Fundação Municipal de Saúde. Trabalho na educação permanente. E nós hoje vamos falar para vocês sobre um assunto importante, como foi colocado, que é a obesidade. E nós vamos começar a falar para vocês, então, sobre esse assunto tão importante. E esperamos que a nossa fala de hoje, né? A nossa aula seja muito especial e que vocês aproveitem. Então, vamos começar conversando, Liz? Vamos. Vamos contar para ele primeiro, Zamares, o que é a obesidade? Porque às vezes eu fico na dúvida se eu realmente sei o que é a obesidade. Você poderia explicar para eles? Ah, com certeza. Vamos ver na tela, então, o que a gente pode entender como obesidade. Porque às vezes a gente até imagina, né, que a obesidade é uma coisa boa. Você já pensou que pode ser? Porque a gente olha aí uma criança um pouco acima do peso, um pouco gordinha e pensa, poxa, que bonitinho. Você já pensou isso? Já, já pensei isso. Mas será que isso não pode acarretar alguns problemas de saúde? Olha, crianças, o pior é que estar acima do peso não é uma boa coisa. Vocês têm que pensar que esse excesso de gordura, voltando aqui a nossa tela cheia, por favor, ele é uma condição negativa, porque ele afeta o bem-estar de vocês. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde está muito preocupada com esse fato. Porque quando a criança, né, tem 15% acima aí do peso corporal, relativo à sua idade, já é considerado obesidade. Então, é fácil a gente estar obeso, porque 15% é pouco. Aí, crianças, vocês devem estar pensando, mas como eu sei que eu estou obesa, então, nutricionista? Você deve ir, né, à sua unidade de saúde mais próxima, pedir que um profissional de saúde faça a sua, a meça, o seu peso, né, faça a sua aferição de peso e altura. Pode ser o enfermeiro, pode ser a técnica da unidade, pode ser o médico. Ele vai fazer essa aferição e vai te informar se você está ou não com obesidade ou com excesso de peso. Crianças, é tão importante você saber disso, que hoje em dia a obesidade é considerada um problema de saúde pública. E o que isso significa? Significa que tem muitas crianças com obesidade. Liz, você sabia que a obesidade é tão importante e tem muitas crianças com obesidade hoje. Você poderia contar para nós, Liz, assim, mais ou menos, não sei se você pode nos dizer, e para as crianças que estão em casa, quantas crianças a gente tem no Brasil que estão com obesidade ou com excesso de peso? É um percentual bem alto e realmente muito preocupante. Que nem você falou, é um problema de saúde pública. Hoje, no Brasil, é um problema no mundo inteiro, mas no Brasil especificamente, nós temos 7,3% das crianças abaixo de 5 anos com obesidade, 34,8% das crianças de 5 a 9 anos, e esse número diminui um pouco, mas continua alto para os adolescentes de 12 a 17 anos. Então, 25,5%. E 16,4% das crianças abaixo de 5 anos estão com sobrepeso. Então, realmente, são números alarmantes, gente. Nós precisamos, né, o governo já está, as políticas públicas estão tomando algumas medidas para tentar deter esse avanço. Quando a Damares falou ali para vocês como saber se a gente está acima do peso, além da unidade de saúde, gente, nas escolas, os professores de educação física também estão fazendo as medidas de peso e altura. Então, é importante que vocês façam essa pesagem, essa ferição da altura, para que o professor de educação física também vai conseguir detectar e orientar vocês a procurar ajuda com um profissional especializado. Olha, é assim, muito importante, né, a gente entender como tem a obesidade, tem atingido uma grande quantidade de criança, né? Deixa a gente até preocupado, né? Porque a gente está entendendo que isso é uma patologia que está atingindo muitas pessoas. E é muito importante, crianças, a gente entender que a obesidade, ela é uma doença. Ela não é só uma coisa que a gente pode não tratar. Então, como uma doença, ela deve ser tratada, né? Porque ela tem consequências, né? Ela traz algumas coisas para nós, né, Liz? E será que essas consequências podem chegar até na vida adulta? Você sabe que é uma coisa que a gente precisa avaliar? Porque será que a criança, né, que fica com o excesso de peso tão jovem, ela vai carregar isso para a vida adulta? Sim, os estudos mostram, crianças, que uma criança obesa tem chance, 50% de chance de se tornar um adulto obeso. Então, por isso que é tão importante a gente tentar prevenir que isso aconteça. É, e mostrando aqui na tela, por favor, a gente pode ver que as consequências da obesidade infantil, elas são muitas crianças. Então, se vocês estiverem acima do peso, você vai ficar mais desanimado, você vai ficar mais cansado. E, crianças, você tem que ter energia para brincar, você não quer ficar cansado, você não quer ficar desanimado. E você pode ter consequências graves, você pode ter problemas no coração, que a gente chama de problemas cardíacos. Você pode ter diabetes, que é um problema que dá quando a gente tem um probleminha no sangue, o açúcar fica lá, o seu sangue fica muito doce, sabe? Você já deve ter visto isso aí com o seu avô, com a sua avó, não é uma doença boa de ter, né? Você pode ter um desvio na coluna, ao invés da sua coluna ficar bem retinha, ela fica torta. Por que que isso acontece? Porque é muito peso, aí o seu corpo não aguenta carregar a criança. Esse peso todo, ele fica torto, ele enverga. Então, é como assim, uma casa que fica com muito peso, ela entorta para um lado, entorta para o outro. É como um edifício muito pesado, sabe? Você pode ter problemas ao dormir, então você faz um barulho para dormir, sabe? Você faz assim um barulho estranho quando você dorme, porque aí aquela gordura pressiona, e daí você faz um barulho assim, um leve ronco, sabe? Então, você faz aquele barulho estranho quando dorme, que a gente chama de apneia. Você pode ter assim, problemas respiratórios, criança, você tem mais dificuldade para respirar, porque você está pressionado ali pela gordura. Então, e tudo isso pode levar você a ficar um pouco triste, né? Ficar com depressão, baixa autoestima. Às vezes você gostaria de usar uma roupa, aquilo não fica tão bonito, você gostaria de sair, mas não fica tão alegre para sair. Você não quer brincar. Então, a obesidade, o excesso de peso, não é só uma questão assim, de bonito ou feio. É uma questão que pode também te envolver nas rotinas do dia a dia, na sua alegria de viver. Então, você tem que pensar que a gente tem que estar bem disposto, a gente tem que estar com um corpo bom para a gente poder fazer as coisas do nosso dia a dia, a gente desenvolver. Afinal, o nosso corpo é um instrumento para a gente ter uma vida feliz, uma vida ativa, para a gente ter uma qualidade de vida. O nosso corpo também, além de servir para a gente carregar tudo o que a gente faz, ele é um instrumento para a nossa felicidade. Ele deve servir para a gente fazer atividade física, crianças, para quem gosta de jogar futebol, para quem gosta de dançar, para quem gosta de brincar, para quem gosta de nadar, andar de bicicleta, de skate, jogar. Então, você tem que estar bem fisicamente para você fazer tudo isso, inclusive estudar, que também estudar faz parte de uma vida ativa. E se você estiver com muito excesso de peso, até estudar vai ser difícil, porque você vai estar sempre cansado, desanimado. Aí, a professora vai passar uma atividade e você vai falar, ai, professora, eu não estou afim. Ai, professora, eu estou cansado. Criança que dorme mal, aprende mal, porque está sempre cansado, dormiu mal. Então, veja que esse excesso de peso, ele pode atrapalhar toda a sua vida. Então, a gente tem que pensar que o excesso de peso, ele é uma carga a mais que você está trabalhando. Pensa você carregando lá 5 quilos de açúcar a mais, 5 quilos de arroz a mais. É isso que a gente faz o nosso corpo fazer, carregar um peso a mais. Então, pensem um pouco sobre isso, crianças. Carregar um excesso de peso é um esforço a mais que você faz o seu organismo fazer. Então, a gente tem que refletir um pouco sobre isso, né, Liz? Sim. Então, agora, a gente poderia pensar um pouco sobre o que a gente pode fazer para como a gente evitar isso. Será que tem uma forma, Liz, da gente evitar isso? Tem, com certeza tem. Como nós podemos prevenir esse problema? Primeira coisa, a gente evitar o consumo excessivo dos alimentos ultraprocessados. Vocês já viram nas aulas anteriores o que são os alimentos ultraprocessados? São alimentos, na verdade, não dá nem para considerar eles como alimentos, são produtos alimentícios, que na verdade a indústria pegou o alimento, acrescentou vários ingredientes ali, todos eles têm mais de 5 ingredientes no rótulo, é acidulantes, colorantes, várias substâncias químicas. E eles são muito palatáveis. Então, a gente come um, a gente quer comer outro, quer comer outro, quer comer outro, não para de comer. Então, por isso que a gente deve evitar o consumo excessivo desses alimentos e priorizar na nossa alimentação os alimentos in natura, as frutas, os legumes, as verduras. Outra maneira de prevenir, Damaris, é respeitar o horário das refeições. Fazer as refeições junto com a família, sentado, sem assistir televisão, porque quando a gente está mexendo no celular, na televisão, a gente come muito mais do que deveria, porque a gente não mastiga direito e a gente não presta atenção naquele momento. E o cérebro demora 20 minutos para registrar que estamos saciados. Quando você come muito rápido, você acaba comendo muito mais do que você deveria. Então, comer sentado à mesa, junto com a família, comer devagar, prestar atenção no que está comendo, é fundamental para que a gente coma só o suficiente que o nosso corpo precisa. Estabelecer os horários das refeições, planejar, não ir ao supermercado com fome. Quando a gente vai no supermercado com fome, a gente compra muito mais do que deveria. Eu acho que essas dicas... E outra coisa também, gente, que eu estava esquecendo, é mexer nossos corpinhos. A gente não pode ficar o dia inteiro na frente da televisão, na frente do computador. A gente tem que pelo menos fazer 30 minutos de atividade física todos os dias. O que é atividade física? Você correr atrás de uma bola, você dançar, subir escada, andar, dar duas voltas no quarteirão. Você não precisa nem frequentar uma academia. Ou para vocês, crianças que adoram esporte, correr atrás de bola, né? Mas é importante que vocês mexam o corpinho, para que a gente consiga gastar essas calorias que a gente está ingerindo. Então, a atividade física é muito importante. Esses dias eu vi uma estatística que o Brasil é o país com menos tempo de atividade física das crianças. Então, é uma realidade bem preocupante e vamos mudar isso. Uma coisa que a gente pode fazer também, crianças, é andar de bicicleta, pular a marlinha... Pular corda. Atividade que os professores incentivam vocês a fazerem na escola e que vocês podem continuar fazendo em casa. Podem até convidar a família para fazer. São atividades muito gostosas que todos podem fazer juntos, né? Sim. Você pode ajudar os pais a fazerem as atividades domésticas, que também é uma atividade física. Tudo isso ajuda a você estar em ação e evitar o acúmulo de gordura corporal, né? Porque a gente não quer isso, não é verdade? Sim. E agora, para nós deixarmos a nossa aula mais ilustrativa, para vocês entenderem um pouco mais o que a gente está falando, nós vamos mostrar um vídeo que se chama Muito Além do Peso. Muito bem, muito bom. O que você comprou? Para quem? E aí, é brincalhão, é bravo. Quando ele quer uma coisa, ele quer porque quer. Caso não dê logo o que ele pedia, já viu. A gente bota uma alimentação para ele e diz assim, é só isso aqui. Aí ele não aceita. Ele quer, ele faz greve, ele briga, ele chora e diz que não gosta mais de ninguém. Porque ele passou pelo médico, né? Ele deu uma crise aqui em casa de cansaço, né? Aí o pai dele levou ele no pronto-socorro. Chegou lá, os médicos bateram e o raio-x dele falou que o coraçãozinho dele estava um pouco esticado, né, por causa da gordura dele. A gordura força o pulmão, né? Aí dá falta de ar. E todo ser humano, quando começa a engordar muito, a tendência é forçar o coração e aí ficar com o coração grande. Você anda no tapete. Aqui é o seu tapete. A mãe dele morreu. A mãe dele morreu. Por quê? Porque a policia batou ela. A mãe dele. Tá guardada lá na caixinha. Mas isso é assim, na realidade, o almoço do almoço, né? Bora, merenda, então. Vamos, chora. Olha aqui, ó. Bora, vem cá com a mãe. Depois a mãe vai... Bora merendar. Depois a gente toma dentro de pular. Tá brava. Quer um bolo? Não, não. Quer batata. Quer batata? Não pode dar agora, Ian, acredita? Eu quero batata. Então, bora merendar primeiro, bora. Eu quero batata. Sai do meio, mamãe. É essa daí a realidade, ó. É isso aí. Não deu, você joga, faz... Eu não gosto de ti, não. Eu gosto de... Ah, não gosto de mim mais não? Então vamos embora. Com a mãe, a mãe vai dar. Vem cá. Vem pra essa lágrima aí, rapaz. Vem cá. Tira a roupa da boca, tira. Dá uma pro pai, meu filho. Olha aí, ó. Quanto saquinhos de açúcar vocês acham que tem dentro dessa latinha? Um. Nenhum? Eu acho que tem três. E se eu te contar, segura aí, que tem sete saquinhos numa latinha dessa. Sete nessa aqui. Ó o absurdo. Sete. Nossa Senna. Se uma pessoa beber uma latinha de refrigerante por dia durante sete dias, ela tá consumindo 259 gramas de açúcares, aproximadamente. Acho que é até muito, bastante. Muito. Caraca. Meu pai do céu. É muito, muito. Eu acho. Eu falo que não vai mais tomar, mas eu acabo tomando. Mesmo sabendo que você tá tomando tudo isso de açúcar? Hum. Eu não resisto a Coca-Cola. Você? É. Eu abro a felicidade. Eu abro a felicidade. Tem relatos e vários trabalhos que mostram, falando da importância da educação nutricional, que mães dão refrigerante na mamadeira para crianças menores de um ano. Com certeza a mãe faz isso porque ela não sabe que ela tá fazendo uma coisa inadequada. Ela imagina que, se aquilo existe, tem uma propaganda que chama tanto a atenção. Se está associado à saúde, bem-estar e sucesso, não tem nenhum motivo para que ela não dê aquilo para o seu filho pequeno. Então, vamos lá. Carboidrato é tipo macarrão, não é isso? Arroz... Carboidrato é carne? O que mais é carboidrato? Batatinha... Pão... Açúcar é carboidrato? Açúcar eu acho não. Não, não sei. Açúcar é carboidrato? Não. É. Tem restaurante fast food aqui? Não. Ah, se tivesse. Você queria que tivesse? Com certeza. Era uma vez, há muito tempo, um acampamento cheio de ogros famintos. E certa noite, tiveram uma grande surpresa. Se você chegar nos EUA, eu vejo que o coca é muito grande. E o hambúrguer também é muito pequeno em China. Mas o hambúrguer nos EUA é muito grande. O tamanho é muito grande. Vocês gostaram do vídeo, crianças? Espero que vocês tenham gostado. Na verdade, foi uma excelente reflexão e nós vimos quanto açúcar tem escondido em vários alimentos que a gente nem sabia que tinha tanto. E quanto o açúcar pode ser prejudicial à nossa saúde se ele for consumido em quantidades exageradas. Então, vamos moderar o consumo desse açúcar. E outra dica super importante, Damares, é aprender a ler os rótulos. Então, quando a gente vai no mercado, sempre ler o rótulo e ver o ingrediente que está em primeiro lugar é o que vai ter em maior quantidade. Então, qualquer produto que comece com açúcar, com gordura, é o que vai ter em maior quantidade. Então, fiquem espertos e leiam os rótulos para que vocês façam escolhas mais saudáveis. É verdade. É impressionante a quantidade de açúcar, gordura e sal dos alimentos. E tudo escondido, né? A gente não sabe o que tem lá dentro. É muito bom. Mas as crianças são muito inteligentes. A partir de agora, elas vão investigar, né? Com certeza. Dá para ser detetive da saúde, né? Sim. Então, a gente pode brincar de detetive, procurar o que tem dentro dos alimentos. A gente vai se surpreender ao descobrir. Então, agora, a gente pode começar a buscar novas formas de começar a comer de forma mais saudável, né? Se a gente já descobriu que o alimento, alguns alimentos que a gente compra no supermercado, tem tanta cor escondida dentro deles, né? A gente nem sabe o que tem lá. Será que a gente tem como comer de forma mais saudável? Claro que tem. Tem como mudar isso? A gente tem como comer de forma saudável na casa da gente? Será que as crianças podem fazer isso? Podem mudar essa realidade? Podem. Podem. Inclusive, como que a gente monta um prato saudável? Na verdade, o prato saudável, ele tem que ter em torno de cinco cores. Por quê? Cada cor vai ser um nutriente em maior quantidade. E ele tem que ser variado. Eu não posso comer batata todos os dias. E já imaginou um prato, Damaris? Que tem arroz, purê de batata e um franguinho. Ele tá colorido? Ah, tá tudo bege, né? Bem triste. Tudo bege, bem triste. Então, meu prato tem que ter vermelho, tem que ter laranjado, tem que ter verde, tem que ter marrom, tem que ter branco. Mas daí eu fiquei com uma dúvida que será que eu consigo comer bem e pagar barato? Ou será que pra comer bem sai muito caro? E será que como a gente come saudável? Vamos ver aqui na tela como a gente come saudável? Como a gente pode montar prato saudável e sendo criativo? Então, o que a gente deve fazer pra ser criativo? Na verdade, nós devemos priorizar aqueles alimentos que estão na época. Então, por exemplo, e hoje nós temos acesso ao Feira Verde, tem o Mercado da Família. O Feira Verde é aquele programa que a gente troca o reciclável por verduras e legumes. Então, vocês podem ir lá e trocar. E assim vocês vão conseguir montar um pratinho saudável e bem colorido. E o importante é que a carne tá muito cara, a gente pode comer ovo, né? Verdade. Ovo é uma ótima opção e você pode comer quantos ovos por dia for necessário. Então, tem várias opções. O importante é que o prato seja colorido. É verdade. Vamos ver aqui na tela também como a gente pode comer de forma saudável, né? As dicas que a gente tem aqui pra nós montarmos uma refeição saudável, né? Quais são as formas de nós fazermos isso, né? Isso mesmo. Então, é importante, né? Nós realizarmos as 5 a 6 refeições do dia, que são elas, né? Que importante, crianças, quem vai pro colégio de manhã tomar o café da manhã. Caso ele seja servido no colégio, né? Na escola. Não pular essa refeição. Ela é muito importante. Então, o seu café da manhã é onde você inicia. Lembrando que você passou a noite inteira dormindo e, geralmente, quando a gente dorme, a gente não come. Então, é importante que você faça um bom café da manhã pra você já iniciar o dia com energia, né? E aprender tudo que o seu professor tá te ensinando. Depois, geralmente, quem já tá na escola também, é servido o lanche da manhã, o lanche escolar. Então, é o momento de você recarregar as suas baterias. E aí, se tem a oportunidade, coma uma fruta nesse horário, é bem importante. Então, se você tem lá no colégio fruta, não vai passar essa oportunidade. Consuma uma fruta. Se tá te oferecendo um legumes nesse horário, seja qual for, cenoura, vamos pensar aí que nesse horário pode ter o que mais, amiga? Laranja. Laranja. Pode ter uma banana. Coma. Seja nesse horário que você vai ingerir um legumes ou uma fruta. Depois vem o almoço, né? Que é uma grande refeição. Hora do seu prato colorido. Então, nessa hora, coloque todas as cores no seu prato. Depois o lanche da tarde, que novamente você pode comer mais uma fruta. O jantar, que é a hora de novo do seu prato colorido. E antes de dormir, você pode fazer um lanchinho também. Então, você vai comer de duas a três horas, né? Você não pode ficar com a estômago vazio muito tempo. Senão, quando você for comer, você vai fazer um ataque à comida. Então, é bom que você coma de três em três horas, pra que você não fica com super fome. Então, sempre bom, crianças, tá fazendo refeições regulares. E lembrem-se, no intervalo das refeições, carregue uma garrafinha de água e tomem água. Vocês precisam se hidratar. Sempre, sempre tomando água durante o dia todo. Se você, né, não pode carregar uma garrafinha por algum motivo, procure tomar água lá na sua geladeira, em algum lugar. Mas é importante que você tome água. A água é essencial, tá? Pra funcionamento intestinal, pra pele, pra funcionamento de todo o seu organismo. Sem água, a gente tem muitos problemas. Então, não pode esquecer da água, que a água também é um alimento. Extremamente importante. Acho que isso, assim, ficou bem claro pra nós, né? Que as refeições, elas são importantes pra trazer nutrientes, vitaminas. E a água também tem uma coisa, amigo. A água tira fome da gente. Porque, às vezes, a gente tá com sede e acha que tá com fome. E acha que tá com fome. E aí, vai lá e come mais uma vez. E não é fome, é sede. Aí, a gente tá com vontade de comer alguma coisa, não é não vontade. É vontade de beber água. E aí, a gente não bebe água e fica o dia inteiro comendo. Então, às vezes, dá aquela vontade que você não sabe bem o que é. Antes de você comer, tome água, porque pode ter sede. A gente tem sede e acha que é fome. Então, antes de você comer, beba água. Se aquilo persistir, aí você toma água, viu, crianças? Água é muito importante. Ensine seu pai, sua mãe, a pessoa que mora com você a tomar água. Até o seu professor. Às vezes, ele não toma tanta água. Lembre o professor. Professor, você fala bastante, tome água, vamos tomar água. Um lembrando o outro, todo mundo vai tomar água, né? Água é uma coisa que a gente precisa reaprender a tomar. A gente esqueceu de tomar água. Então, hoje foi essa fala que nós precisávamos, vamos ter com vocês. Pra mim, foi uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço muito esse tempo que vocês me permitiram estar aqui. Espero voltar e estar com vocês. E foi muito bom estar com vocês. Desejo a todos um excelente dia. E logo, logo, nos veremos de novo. Obrigada, crianças. Foi muito bom ter esse momento aqui com vocês. E com certeza, em breve, nos veremos novamente. E aí, crianças? Quantas coisas maravilhosas nós aprendemos hoje com as nutricionistas. E agora, né, nós iremos o quê? Isso mesmo, né? Validar tudo aquilo que nós aprendemos nessa aula com a nossa atividade. Então, a nossa atividade de hoje é completa, cruzadinha, utilizando o banco de palavras ao lado, tá? Então, a gente vai observar essa cruzadinha. Olhem só, observem os desenhos que tem. Observe cada palavrinha, tá? Façam com muita atenção, né? As palavrinhas que nós temos ali. É abacate, manga, maçã, mamão, laranja, melão, tangerina, limão, tomate e melancia. Então, prestem bastante atenção na escrita da palavra, observem o desenho e encaixem na cruzadinha. Vocês vão ter quantos minutinhos? 10 minutinhos para realizar essa atividade. Vamos lá? Íl, número, empate! Tchau fROp! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. revendo os meus hábitos alimentares, não é? Comer de três em três horas, isso mesmo. E beber o quê? Muita água. Tenho certeza que você aí do outro lado também vai fazer isso, não é? Isso mesmo, vai também comer o lanche da escola, que é delicioso. Isso, porque vocês prestaram bem atenção na aula de hoje, né? Com as nutricionistas. Então, essas dicas são válidas para o quê? Para a nossa vida toda. E eu agradeço a presença de vocês e espero vocês na próxima aula de Ciência e Natureza. Um beijo enorme no coração de vocês. Tchau, tchau! Vem aí, matemática! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no nosso momento de praticar matemática. Vejam só! Estão curiosos para ver o que a professora trouxe hoje para vocês? Vamos lá, então, crianças! É um desafio! A professora vai fazer a leitura com vocês. Vocês vão pegar o caderninho de vocês aí em casa e vão tentar descobrir aí qual é o número que o Fábio pensou, ok? Não precisa copiar, crianças! Vocês só vão anotando aí o que vocês estão eliminando, o que vocês estão pensando para chegar no resultado, ok? Então, a professora vai fazer a leitura com vocês. Fábio pensou em um desses números. 19.312, 6.213, 5.240, 4.190, 10.239, 31.414 e 41.878. Beleza? Ótimo! Tente descobrir em qual número ele pensou seguindo ali as nossas proposições, as nossas pistas que a professora colocou aí. O número é maior que 8 mil. O número é par. O algarismo da centena é igual ao algarismo da unidade. O algarismo da dezena de milhar é a metade do algarismo da centena. E aí, qual número o Fábio pensou? Sigam aí essas pistas e tentem descobrir. A professora já volta para ver se vocês acertaram, ok? Podem começar. Vocês terão 5 minutinhos, crianças. E aí, qual número o Fábio pensou? E aí, qual número o Fábio pensou? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto